aqui pra falar sobre, sim, aquele que o Sérgio Hoff não quer falar, que é o Cariani. Vamos lá falar a respeito dele. Eu assisti a entrevista na íntegra e fiz algumas considerações lá no site da Folha Democrata, tá, gente? Enrolado com acusações graves, Cariani bate mais de um milhão de visualizações. Vamos acompanhar aqui. Sim, eu assisti a entrevista de Renato Cariani inteira no Flow, no Flow Podcast, e eu conto para vocês o que aconteceu lá. O influenciador fitness Renato Cariani deu uma entrevista de duas horas no Flow Podcast nessa semana. Assisti tudo e cheguei a reagir no meu canal. Se você não viu, não perdeu absolutamente nada. Mais de 120 mil assistiram no pico, porque a galera do YouTube está cada vez mais acostumada a ver da Atena na internet. Da Atena na internet aqui é uma figura de linguagem, tá, gente? Não estou sendo literal. Não é que as pessoas estão viciadas em programas policiais na internet. A ideia, na verdade, é que aqueles títulos bomba, urgente, exclusivo, quando não é exclusivo, o YouTube, infelizmente, ele está virando um tipo de veículo sensacionalista, gente. É com isso que a gente está lidando aqui, entendeu? Esse é que é o grande problema aqui. Os tais dos urgentilsons, eu estava vendo também o podcast da galera do Faro Feiros, eles falando que os urgentilsons roubam a autoria. Não que isso seja uma coisa nova, tá, gente? Isso na imprensa cansa de rolar. Já cansei de ter texto meu roubado até por colunista que eu respeito. E é uma coisa muito louca isso. Mas a gente está criando uma geração que é muito complicada. Eu defendo, na verdade, que a gente pegue essa metodologia aí do sensacionalismo de YouTube e hackeie por dentro essa situação. Faça como eu estou fazendo por aqui. Por exemplo, abri a live conversando com vocês a respeito de Argentina. Nem estava aqui na pauta, mas eu fui desenrolando esse papo aqui com vocês de uma maneira mais descontraída. Porque se eu botasse, por exemplo, a Argentina no título, provavelmente essa live não daria muita visualização. Essa questão da Argentina, por incrível que pareça, não está sendo muito vista, gente. Então é isso. Sangue, bomba e urgente. E a live do Cariani bateu 1,5 milhão. Em todo o tempo, Cariani fez uma peça de defesa. Disse que estava calmo, desqualificou a imprensa e apelou para a morte do sogro e para a humanização da sua família para se defender. Não mencionou o nome da empresa Anidrol. Anidrol disse que a sua empresa pode estar envolvida num esquema criminoso de tráfico de drogas. Mas como vítima e não como coautora. Igor Tresca, o entrevistador e que foi parceiro de Cariani em Ações Fitness, chegou ao final da conversa não disfarçando que estava cansado do papo. Há uma tensão sobre este assunto. Sobram as palavras cancelamento, mídia que denunciou a ligação dele de Bolsonaro e nada do Cariani explicar o que aconteceu. E antes da entrevista, é importante pontuar uma coisa. A Polícia Federal indiciou o influenciador por tráfico equiparado, associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Ele segue em liberdade após a justiça negar, em 18 de dezembro de 2023, o pedido de prisão feito pelo Ministério Público. Os insumos apontados no esquema da Anidrol podem ter sido utilizados para a fabricação de 12 toneladas de drogas, incluindo crack, um derivado de cocaína. Fábio Spínola, um dos sócios da mesma empresa, foi acusado de fraude com a AstraZeneca. Ele se passou por um representante da empresa que fabrica vacinas. E também apontado como elo com o PCC, o crime organizado de São Paulo. Não sei vocês, mas 1,5 milhão no YouTube não resolve o nervosismo em torno de tantas acusações sérias que não foram explicadas. Gente, eu tenho feito esses textos mais curtos aqui na Folha Democrata, mas é legal porque eu pontuo, inclusive, sobre alguns assuntos que estão pegando. E o Cariani foi um assunto importante nesta semana, meus queridos e minhas queridas.